Música Você vai voltar comigo e pronto Eu não vou voltar não, não vou Vai voltar sim, eu sou se filmenta assim Porque eu te amo Mas eu não amo Não? Não Você vai voltar comigo e pronto Vai voltar, você vai voltar comigo e pronto Vai sim A equipe do Internacional É pelo lado esquerdo, é o primeiro do jogo Vai o Wanderson pra cobrança Levantamento de bola, tem Luiz Adriano por ali Tem o Pedro também, cruzamento feito, bateu o gol deles Já Música Romulo Houve um equipe Não é possível, cara Já Não deu tempo de eu Molhar o bico Escanteio cobrado No primeiro pau Zé Gabriel olhando Capaz se ajoelhou O Zé Gabriel tava marcando o que? Em que mal lhe pergunte Senhor amado Sozinho Romulo Faz o primeiro gol dele Vasco não conseguiu tocar na bola Três minutos de jogo e o Inter tá na frente Jesus amado Vambora Saiu a bola Agora o Vasco tocou nela Capaz Capaz trabalhando com o Léo Na esquerda tem Lucas Piton Piton sofre a falta Falta marcada Falta feita pelo Pedro Henrique Falta pelo lado esquerdo, hein Olha Hoje Inacreditável, cara Nem tocou na bola O Vasco tomou gol Porque normalmente Normalmente o Vasco toca na bola Dá aquela pressão O cara fez sozinho Ninguém O Zé Gabriel não sei o que tá fazendo na área Eu não sei o que tá fazendo na área Eu não sei Tá sozinho Parado E eu não sei o que aconteceu Sozinho E o Zé Gabriel Bola parada e o cara tá parado Tá bom Rolando lá no beira rio, hein Um pro Inter Gol foi do Romulo Primeiro dele no Campeonato Brasileiro Zero pro Vasco Isso porque o Vasco não tinha nem Nem tocado na bola E essa é a resposta que o seu Léo prometeu É É o que a gente tá vendo, né Vai Pedro Henrique Pelo lado direito Cruzamento feito Pra Luiz Adriano Salva o Léo Jardim Bateu Ah, vai tomando E aí diz um palavrão Vocês estão de brincadeira Gol do Vanderson Aí vocês estão de sacanagem Não é possível O cara cabeceia com extrema facilidade De dentro da área A bola sobra Ninguém chega O Puma Rodrigues Ah, não dá, cara Dois a zero Com dezesseis minutos, cara Não é possível, cara Não é possível Olha O Flamengo Tirou o pé O Inter não vai tirar, não Vai acelerar E vai meter uma goleada histórica Cara, não é possível Que eu tô vendo de novo isso aqui, cara O que vocês estão fazendo com o Vasco É uma verdadeira sacanagem É coisa de moleque O que vocês estão fazendo com o Vasco Barbieri Paulo Brax Luiz Melo Puma Rodrigues Lucas Piton Cocão Zé Gabriel E por aí vai, cara Abarral Juan Cruz Vai o bonde Vocês estão de sacanagem, né Vocês estão de sacanagem Isso é humilhação Isso é humilhação Isso é humilhação Que vocês estão fazendo Léo Jardim Se fudendo lá atrás Pra vocês fazerem isso Puma tá olhando o jogo, cara Puma tá olhando o jogo Não pode, cara Não pode Os caras tão fazendo corpo mole, cara O que eu tô vendo em campo É corpo mole É sem vergonha isso, cara Eu acho que a gente Aprendiu muito a jogar a Série B, sabe A gente aprendeu a O formato de como a Série B E acho que isso foi algo muito Um plus muito grande Para a gente Chegamos no fundo do poço Eu não aguento mais ir na rua E ser zoado E ser feito de chacota Assim como você que tá me ouvindo O Mário e todo mundo Hoje é complicado Eu tô chegando num ponto Que as pessoas estão perdendo até O tesão de te zoar O cara fica com pena Eu cheguei no meu crossfit Pra malhar essa semana Pessoal Porra, tá foda, hein Até a zoeira já passou do limite O sentimento hoje pelo vascaíno É de pena Ameaçou cruzar Bateu contra a marcação Rayan fez o corta-luz Alex Teixeira Ajeita Rayan Bateu É casaca, porra Casaca Moleque Rayan Gol Gol do Vasco Rayan Esse tá honrando a camisa do Vasco Cruzamento pra dentro da área Tapa na cabeça dele Tapa na cabeça dele Aprendam com o moleque Rayan Pega lá dentro, John Primeira finalização Esse moleque é bom Porra Acaba com essa indolência Alex Teixeira ajeitou Ele já chegou batendo de primeira Esse tá salvando o chão Vem o Cocão Cocão trabalhando Pro Puma Vai, Puma Já ganhou Vai pro fundo Peque, entrou na área Bateu Peque Na trave Vai, vai Pitão Pitão, puta É que pode Perdeu Vai pro caralho, Pitão Não pode Não pode perder O gol desse Caralho Não pode, porra Não pode Perder o gol desse Porra Pitão Ai, não dá Ai, não é azar também, né Ai, não é azar Ai, não pode ser azar Não pode ser azar também Ai, não é azar também Ai, não dá Ai, não é azar também Ai, não é azar também A cruzou prabrar Vai e vendar E vendou Essa entra Gol Gol Amém. Amém.